Gente, esse é o modelinho que eu peguei aqui no Pinterest, tá? Então, eu vou fazer de que maneira? Eu peguei o branco pra fazer as bolinhas, né? Peguei esse daqui da DNA, o nome dele é Platinum. Peguei esse daqui, ó, pra fazer o mais clarinho, que é o toque, misturinha. Peguei esse daqui, ó, é... Esse aqui acho que é um exclusivo, sei lá. Ganhei esse esmalte, gente, então não sei, tá? Mas ele é lindo, eu vou pegar ele pra passar com esse daqui por cima, tá? E aqui o extra brilho. E pra fazer esse desenho aqui, ó, como eu não sei desenhar, eu vou usar esse adesivo aqui que eu achei o mais parecido, tá bom? Vamos lá? E aí 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 Tchau, tchau Tchau Tchau